Natal é época de juntar a família e preservar tradições. E tira-seu, será? A decoração é especial, né? E tem que ser caprichada, com muitas luzes. Verdade! E aqui, Joiville, uma herança de 100 anos, passa de geração em geração. É a montagem do presépio que a cada Natal ganha novos elementos. Coloca na tela pra gente ver aqui. Olha a coisa linda. Ele é um clássico nas decorações natalinas. Representa o momento em que Jesus nasceu na manjedoura, junto de Maria e José. Uma história que atravessa os anos e, nesta época, ganha espaço na casa de muita gente. Na família do Adilson, há quase 100 anos, ele é tradição. Primeiro confeccionado pela avó, e agora por ele. Nas fotos antigas, dá pra ver que tudo começou mais simples e menor. Hoje, o presépio teve que vir pra garagem. Ficou com mais de 4 metros. Um trabalho delicado que levou duas semanas pra ficar pronto. Porque, realmente, quando você começa a fazer a montagem do presépio, começa a fazer a composição de todo o cenário, como eu te falei, muito próximo daquela época, isso leva bastante tempo e, de fato, tem que ter bastante dedicação, porque eu também sou uma pessoa bastante detalhista. Então, eu gosto que cada pedra se encaixe uma outra, né? Tem que ter toda a questão da formação dos rios, né? Das mini bromélias. O meu presépio, eu uso tudo musgo natural. Praticamente, quando esse fica pronto, eu já fico pensando, poxa, como é que eu vou montar o meu presépio agora pro ano vindouro, né? O que eu vou fazer de diferente, se eu vou colocar umas outras peças, né? Com novos personagens. Casas, comércios e personagens ajudam a mostrar um pouco da cidade, em torno do nascimento de Jesus. Algumas peças são muito antigas. Faziam parte dos primeiros presépios montados. Como as arvorezinhas de plástico, a concha, o castelinho de argila. Mas, com o passar dos anos, o cenário ganhou movimento. Com recursos modernos, embora não apareçam. Os bonequinhos motorizados vieram direto da Itália. Além de investir pra inovar, o presépio exige cuidados depois da montagem. A vegetação natural recebe água todos os dias. Assim, tudo continua bonito até a noite de Natal, quando a família inteira celebra aqui. É bem legal, só que dá pena de tirar depois. A gente tira só lá pra fevereiro, assim, pra aproveitar bastante ele, né? Porque dá pena, pena mesmo de tirar, assim. Na casa do seu Adilson também tem presépio. Mas não é ele que rouba a cena. Há 20 anos, a decoração com árvores e luzinhas é sensação na zona leste de Joinville. O pessoal vem, bate foto, filma, né? É bem prestigioso, assim. São mais de 9 mil lâmpadas nos desenhos do muro, nos pinheirinhos e nos enfeites. Muitos dos pisca-piscas são doações. Outros ele conserta e aproveita na casa. Aliás, é com os consertos que consegue uma renda extra nessa época. A família toda se envolve na decoração. E a celebração do Natal, é claro, já tem lugar garantido. Papai Noel tá aqui de vez em quando, então. É ele. É que além de receber as visitas, o seu Adilson ainda faz bico de Papai Noel. Se é muito trabalho, enquanto tá todo mundo pensando nas festas de fim de ano... O espírito de Natal é o que jamais pode se perder. Tá começando a se perder, mas nós não podemos deixar. Nós temos que continuar até o fim da vida da gente, certamente. E é bom porque a gente, né... As pessoas vêm aqui, olham, se emocionam. Ai, o senhor é... Meu, o senhor é doido, faz tudo isso aí. Quanto o senhor gastou? Não é o gastar. É o dia do Natal. É a alegria de nascimento e ressurreição de Jesus Cristo. É isso aí, o senhor Adilson, que a gente mostrou aí na reportagem, percorre algumas ruas da Zona Leste no dia 24 de dezembro, distribuindo doces e brinquedos para crianças carentes. Quem tiver interesse em ajudar com doações, pode entrar em contato com ele, viu? O telefone é o 3419, aliás, 3416, desculpa, 3416-3465. Ele também precisa de um carro para fazer o percurso. Então, quem puder levar o Papai Noel pelas ruas do bairro, pode entrar em contato com o senhor Adilson, nesse telefone que está aqui no cantinho da tela aqui, ó.